Médico, 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 fosse com talento Estou ofegante, você percebendo? Bate maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara, mas calma aí, não goza agora Quero você socando minha chota, bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza, bota Mas calma aí, não goza agora, quero você socando minha chota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza, bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota cia de lá Toca no menu, boceta Bota a calcinha de lá Taca na minha buceta Bota a calcinha de lá Taca na minha buceta Vai descer na bucetinha E não pararam na minha Vai descer na bucetinha E não pararam na minha Médicos 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 Fosse com o talento Estou ofegante E vou-se percebendo Bote maltrato, essa putSafha Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não gozo, agora Quero você socando me enxota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você gola e bota Mas calma aí, não goza agora, eu quero você só quando me enxota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você gola e bota Vem dizer que eu, vem dizer que eu Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota aqui, bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota a calcinha de lá Vai dizer na buzetinha E não parar ou na minha Vai dizer na buzetinha E não parar ou na minha Vai dizer na buzetinha Vai dizer na buzetinha Vai dizer na buzetinha